E muito bom dia a você que acompanha o Facebook da Bariri Rádio Clube, facebook.com barra Bariri Rádio Clube, também a você que nos ouve através dos 570M da Clube, nosso muito obrigado, seja muito bem-vindo, nós estamos hoje aqui no Polo Industrial em Bariri para trazer boas notícias, isso mesmo, como é bom falar coisa boa, não é? E é por isso que a gente está entrando ao vivo aqui no Facebook, também falando com você aqui no rádio. Nós estamos aqui num espaço que é da empresa Hidrodome, é uma empresa baririense e que está fazendo uma expansão do seu atendimento, da sua abrangência aqui na nossa cidade, inclusive é aqui no Polo Industrial. A gente vai conhecer um pouquinho da Hidrodome, o que ela faz hoje e também saber qual é a vantagem para você que está aí do outro lado nos assistindo, essa empresa está instalada aqui e está fazendo essa expansão. Quem vai ajudar a gente com isso é o Rodnilson que está aqui comigo, ele que é gerente de novos negócios da Hidrodome e que vai bater esse papo com a gente. Bom dia Rodnilson, prazer falar com você. Bom dia Diego, primeiramente gostaria de agradecer o convite, oportunidade, para nós é sempre um prazer participar do trabalho tão sério que a Rádio Clube faz. Gostaria de agradecer também as pessoas que nos acompanham. Essa é uma obra muito importante para nós, ela marca uma nova etapa da nossa empresa. A Hidrodome tem 15 anos de existência, é uma empresa baririense e ela vem crescendo muito ao longo dos anos. Hoje nós temos 9 unidades em Bariri e a nossa ideia é tentar centralizar toda essa operação em uma unidade só. Por isso esse investimento. A Hidrodome faz basicamente o que Rodnilson? Nós somos uma indústria de produtos químicos, somos voltados principalmente para o tratamento de água, tanto água de consumo humano como água de consumo animal. E recentemente a Hidrodome tem voltado os seus investimentos para dois novos negócios. Um é na área de saúde animal, com produtos veterinários, e outro na área de agricultura, com produtos agrícolas, fertilizantes, adjuvantes funcionais. Bom, como nós dissemos no início da matéria, nós estamos aqui no Pão Industrial, que é um ponto em que está sendo feito um novo investimento por parte da Hidrodome. Inclusive eu pedi ao cidadão da Ana Marilene para soltar umas imagens para a gente. A gente fez algumas imagens aqui com o Clube Coppe, nós temos o nosso Clube Coppe também, viu? Que vai mostrar um pouquinho desse local de cima, para você ter uma ideia do tamanho. Aliás, qual o tamanho dessa expansão que está sendo feita aqui, Rodnilson? Nós estamos em uma área de 8 mil metros e a construção é de aproximadamente 5 mil metros. E o que vai ser feito basicamente nessa unidade nova que está sendo construída? A intenção nossa é centralizar toda a operação que a gente tem distribuída hoje nas 9 unidades. Por conta do número de unidades, isso vem dificultando um pouco a nossa logística, a operação. Então, uma das ideias é centralizar toda a operação aqui, estoque e operação aqui. E com essa ampliação de área, provavelmente a gente tende a triplicar o nosso tamanho. Então, é realmente ganhar fôlego para poder crescer mais. Bom, ampliação de empresa significa ampliação do número de empregos, é isso? Sim, perfeitamente. Estimamos que essa obra, depois de pronta, deva gerar em torno de 50 novos empregos para a cidade de Bariri. Essa é a nossa intenção. São 50 novos postos de trabalho que vão ser instalados aqui nesse espaço que nós estamos nesse momento no Polo Industrial. E sem contar, né, Rodinilson, os empregos indiretos e até na parte da terraplanagem, a construção, como está sendo feito aqui, eu vejo vários funcionários que já estão trabalhando, ou seja, já há uma geração de emprego já desde o começo da obra, né? Sim, correto. Estimamos que durante a obra devemos gerar mais de 100 postos de trabalhos indiretos, só na construção dessa nova fábrica. Quer dizer, só benefícios realmente, né? Sim, só benefícios. Acreditamos muito na cidade de Bariri e a nossa empresa tende a investir muito mais ainda ao longo dos próximos anos. Aliás, essa relação entre Bariri e a Hidrodome e essa expansão que está sendo feita aqui, Rodinilson, de que forma você enxerga que a cidade vai acabar ganhando com essa nova empresa? Porque muita gente às vezes fala assim, ah, mas é longo prazo, ou médio prazo, ou curto prazo. Há uma estimativa disso. E como que Bariri vai ganhar com esse investimento que está sendo feito aqui? Diego, estimamos que essa operação vai estar pronta no começo do próximo ano. Então, nós estamos falando aí de um prazo de 12 meses no máximo. Acreditamos que esses empregos devem ser gerados logo no início dessa operação. E a cidade, além de empregos, toda atividade econômica puxa a prosperidade, né? Então, a gente estima trazer esse progresso para a cidade de Bariri, tentar até alavancar novas empresas para a cidade de Bariri. Inclusive, nós estamos abrindo uma nova empresa subsidiada também em Bariri, que será 100% focada para o mercado agrícola. Essa nova empresa se chama Ponsor. E logo mais aí, todos os internautas aí e os ouvintes terão um pouco mais de informações sobre isso. Tá saindo do forno agora, é uma novidade, é uma das grandes apostas da nossa empresa. É mais uma empresa do Grupo Hidrodome. E é claro que para que um investimento desse possa acontecer, e possa chegar até os seus finalmente, como está acontecendo agora, né, Rodnilson? Tem que ter uma boa parceria entre a empresa, o poder público, o setor de desenvolvimento especialmente. Como é que é esse relacionamento de vocês com o setor de desenvolvimento? De que forma que eles colaboraram para que isso pudesse acontecer da forma que está acontecendo? Ah, Diego, isso é óbvio, né? Esse é um dos motivos que a empresa nasceu e permanece há 15 anos aqui em Bariri. E esse também é um dos grandes motivos da empresa estar fazendo todo esse investimento aqui em Bariri. É o apoio da prefeitura, inclusive gostaria de agradecer o prefeito Abelardo e a Secretaria de Desenvolvimento, na pessoa do Junior Barbieri, que são duas pessoas que sempre deram muito apoio ao desenvolvimento da empresa, ao desenvolvimento da cidade e todo o apoio que um empresário espera encontrar numa cidade para poder alocar investimentos. Então, eu não tenho dúvida que isso faz parte do pacote que motiva uma empresa a ficar, investir e crescer dentro de uma cidade. Então, quer dizer, gente, é importantíssima a parceria, é importantíssimo o investimento que está sendo feito aqui. Há uma geração de emprego desde o começo aqui dessa parte de terraplanagem que nós estamos vendo aqui. Você está vendo aí através também de imagens aéreas com a gente nessa gravação através do Facebook. E há também a expectativa da empresa de ter essa resposta do investimento através, depois de lucros futuros, é claro, e também da expansão da atuação, né, Rodinilson? Ah, sim, com certeza. A empresa espera triplicar o seu tamanho aí nos próximos cinco anos. Com esse investimento, com essas novas atividades, principalmente essa atividade agrícola e veterinária. Eu não falei muito sobre a hidrodômia, mas é uma hidrodômia. Ela já se figura entre as líderes de mercado nos segmentos que atua. Hoje ela está entre as principais empresas de desinfetantes para água de consumo humano do país. Temos aí como grandes clientes, empresas como Sabesp, Sanepar, BR Foods, JBS, todas essas empresas, tanto na área de água para consumo humano como água para consumo animal. Então, é uma empresa certificada ISO 9001. É uma empresa também que tem um compromisso muito grande com o meio ambiente. Hoje nós somos 100% autossuficientes em energia. A gente espera poder crescer ainda mais a geração de energia agora nessa planta nova. E hoje também a gente tem um compromisso e o selo do Eu Reciclo, que é um compromisso com o ambiente de uma logística reversa de todas as embalagens que a gente solta no mercado. Acho que isso são pilares fundamentais para uma empresa que espera crescer no mercado hoje e no futuro. E é isso que torna a hidrodômia uma das líderes no segmento em que ela atua no Brasil inteiro. Acho que isso é importantíssimo, né, Rodineus? Nós estamos falando de uma empresa que está começando, uma empresa que já está há 15 anos no mercado. Nós não estamos falando de uma empresa que está aí tentando buscar o seu lugar ao sol. Já tem, inclusive nós estamos aqui, inclusive, nesse lugar ao sol, né, Rodineus? Já tem o seu lugar ao sol e com certeza tem todos os ingredientes dessa receita para poder brilhar e para poder chegar no caminho do sucesso. Parabéns à empresa Hidrodome por esse investimento que está sendo feito aqui em Bariri. A gente espera bastante ansioso, é claro, para que esse investimento se retorne em geração de emprego para a cidade. Mas diante do que a gente está conversando, diante do que a gente está ouvindo de você aqui, Rodineus, não temos dúvidas de que isso muito em breve vai acontecer. Então parabéns, leve os parabéns também aos diretores da empresa. Obrigado, Diego, obrigado pela oportunidade, obrigado a todos que estão nos acompanhando e convido vocês a vir tomar um café com a gente assim que essa obra ficar pronta. E nós vamos vir, hein? Pode ter certeza, pode reservar e pôr um cardinho no feijão, no feijão não, que não vai ser almoço, né? Mas pode pôr um pouquinho mais de água no suco aí que a gente vem sim com o maior prazer. Mais uma vez parabéns, Rodineus. Obrigado, um abraço a todos. Legal, gente. E a você que acompanhou pelo Facebook, o nosso muito obrigado. Dentro de instantes, essa transmissão estará disponível na íntegra, na linha do tempo. A você que ouviu pelos 570M, nosso muito obrigado também. Está curioso? Quer saber como é que está ficando essa obra aqui? Nós fizemos algumas imagens muito bacanas, aéreas, que dão a real dimensão de localização e também de amplitude aqui da obra. Então vai lá para o nosso Facebook e você confere todos os detalhes, tá bom? Obrigado a quem acompanhou e até a próxima. Valeu!